Olá, 95% dos brasileiros vêem TV e praticamente a metade da população usa a internet. Os dados são da Pesquisa Brasileira de Mídia 2015, que retrata os hábitos de consumo de mídia pela população brasileira. Acompanhe agora a apresentação dos dados feita pelo ministro da Secretaria de Comunicação Social, Thomas Trauman. Essa é a maior pesquisa que existe no mercado, seja publicitário, seja mercado de comunicação sobre setor. São mais de 18 mil entrevistas, extremamente extensas, todo o material que nós produzimos e todos os questionários com seus resultados, eles vão ser colocados no site da SECOM. Portanto, além de todas as tabelas que nós produzimos aqui como nosso grande resumo, vocês, o mercado publicitário, o mercado de comunicação e etc., e os blogs, etc., poderão fazer contas e cálculos diferenciados, etc. Ou seja, vão poder fazer outras avaliações sobre essa pesquisa. Isso, eu acho que é um ganho tanto para o mercado de comunicação como também para o mercado de publicidade. E por que nós fazemos isso? Porque a grande questão hoje, nós estamos vivendo hoje uma enorme transição em relação ao que é importante e o que não é importante, o que é relevante e o que não é relevante, é entender como as pessoas se informam e como essa informação, ela chega até as pessoas. Nós, todo mundo que foi, eu como jornalista, que fui formado nos anos longe, longo tempo atrás, nos anos 80, tínhamos, obviamente, uma visão muito distinta de como as pessoas estão se formando e como isso chega até as pessoas. Nós, como governo, temos uma obrigação legal e uma obrigação formal de usar os recursos públicos da melhor forma possível e, portanto, usá-los de uma forma mais eficiente. Portanto, isso é fundamental para a nossa estratégia de comunicação. Nós poderíamos manter isso como nosso. A ideia é que isso seja dividido, compartilhado, que o mercado também possa fazer as suas avaliações. Então, sendo prático, vamos ali direto a quais são as coisas principais. O principal questão é, sim, a televisão continua sendo o grande veículo de comunicação do país. Passados, nós temos hoje 95% das pessoas assistem regularmente a televisão. se informam o regulamento de televisão. A televisão continua sendo o grande veículo brasileiro, por natureza, de informação. Porém, e o rádio continua sendo o segundo, o jornal é a fonte mais confiável. Mas tem uma grande novidade que eu acho que é a primeira pesquisa que mostra isso claramente. Pela primeira vez você tem um fato que as pessoas passam mais tempo se informando pela internet do que pela televisão, do que pela televisão, qualquer outro meio. A diferença ainda é pequena, mas mostra uma tendência importante e que deve ser analisada para o futuro. todos os veículos já hoje já tem as suas plataformas na internet, mas o fato dessa questão de tempo, ela já dá uma tendência e dá um parâmetro de como o brasileiro está migrando de uma forma consolidada para os meios de comunicação digitais. Vamos para o próximo? Bem, eu vou dividir rapidamente algumas lâminas em relação a outras questões. Em relação à TV, como eu falei, 95%. Agora você tem coisas muito interessantes entre 14 e 15, que é o fato de que você tem um crescimento muito relevante, 10 pontos por um ano, 9 pontos por um ano, em relação a quem assiste a TV todos os dias. E o fato, e esse outro ponto é relevante em relação a números anteriores, é você ter um quarto da população brasileira já com acesso à TV paga. Quando a gente faz uma divisão de para que as pessoas assistem a televisão, 79% das pessoas assistem para a informação, o que mostra que os investimentos em jornalismo e investimentos em programas de noticiário, eles têm sim um retorno claro. E eu acho, aí por uma, eu achei interessantíssimo o fato de que 11% das pessoas dizem assistir televisão para ter companhia. Um dado interessante para a gente pensar. Vamos para frente em relação a rádio. A rádio continua sendo o segundo mais utilizado. Você tem uma queda também relevante em relação a 14 para 15, mas você tem, ao mesmo tempo, um crescimento em relação às pessoas que assistem sete dias por semana. Ou seja, ao mesmo tempo que você tem um número menor de pessoas que estão ouvindo o rádio como sua fonte de informação, você tem um crescimento das pessoas que, a fidelização ao rádio, ela cresce durante a semana. Isso é uma coisa interessante. Continua sendo o fato de que o principal, o rádio, a busca de informação continua sendo a grande questão do rádio. Eu acho que no caso do rádio é mais claro isso quem acompanha a programação dos investimentos que estão sendo feitos. Aqui, eu optei por destacar essa questão de onde está, digamos assim, o grande, qual é a grande questão, qual é o grande desafio que o rádio vai enfrentar. 23%, quer dizer, a diferença entre o número de pessoas, entre jovens que ouvem rádio e que usam o rádio diariamente e as pessoas acima de 65%, quer dizer, aqui está o grande desafio que o mercado vai enfrentar para os próximos tempos. Ou seja, ou o rádio vai ter que superar esse gap, porque esse é o grande gap que tem que enfrentar para os próximos anos. Bem, a internet, que é o grande destaque, eu acho que dessa rodada, você tem um crescimento claro em relação ao uso diário, 26 para 37, que é um negócio fantástico. Você tem uma coisa que é muito interessante, nós vamos ver, eu vou mostrar para vocês depois em relação à utilização exclusiva, mas um terço das pessoas já usam a internet, somente a internet. Muito melhor. Nós vamos ver isso aqui, que é uma questão muito importante para depois, o fato de que a questão da atenção é exclusiva. Qual é a questão? Muita gente assiste televisão, sim, mas muita gente assiste televisão e ao mesmo tempo está comendo, está conversando, está fazendo outras coisas. E isso é uma coisa típica, nós todos que usamos a internet, às vezes você está fazendo a internet, ao mesmo tempo você está fazendo milhões de outras, espero que não estejam dirigindo, mas podem fazer um monte de outras coisas. O fato de você ter um terço da população falando que não só utiliza a internet, mas utiliza apenas a internet quando está utilizando isso, isso é um número importante para quem faz o cálculo de como fazer a sua divisão de bolo publicitário. Em relação a horas, você tem esse crescimento. Os números, eu só queria deixar claro aqui, depois o Pedro pode até, o que coordenou a pesquisa pode mostrar isso mais claramente. Esses números, eles não são completamente compatíveis, eles são, a forma de cálculo deles é um pouquinho distinta. Mas esse 4,59 é o número que nós temos hoje, 5 horas por dia, e a gente pode fazer um pouco de comparação, não é uma comparação completamente correta com esse 3, não dá para você dizer que aumentou 1 hora e 20 minutos, mas o fato é que sim, cresceu. Outra coisa importante é o fato de você, esse crescimento em relação ao uso de celulares, quer dizer, ou seja, o PC passa a ser, não é, ele cai a utilização do PC como grande utilização de celular, que é o que a gente vê nas vendas hoje de iPads e de celular como o nosso ponto principal de formação. Em relação aos horários, quer dizer, ou seja, se a gente quiser, se você quer soltar uma grande matéria, esse é o grande horário, esses são as grandes matérias, se você quer fazer um post de Facebook, etc., esses são os seus horários, esse é o horário nobre na internet brasileira, isso é uma coisa importante de a gente pensar. Vamos para a próxima. E aqui eu acho das coisas mais interessantes aqui. Bem, o Facebook, ele já tinha esse número absurdo de ser a grande fonte de informação acima de 80%. As informações, quando nós apresentamos esses dados para a direção do Facebook, eles falaram que poucos países no mundo têm índices tão altos de utilização. Mas aqui eu chamo a atenção para o WhatsApp. Quem acompanhou a eleição brasileira viu, essa foi a grande eleição do WhatsApp. Nenhuma eleição teve utilização tão programática e tão sistemática em relação ao WhatsApp como teve a eleição brasileira agora, a eleição presidencial dessa última vez. Isso mostra, isso é um enorme desafio. Como que as pessoas, se as pessoas se informam via WhatsApp, e que você não é um sistema como o Face ou como o Google, que você consegue fazer as suas programações, isso é um desafio tanto para quem informa como fonte de informação, isso é um desafio para os jornais, é um desafio para as TVs, mas também é um desafio para o mercado publicitário. Isso aqui é uma curva muito interessante para a gente conseguir começar a entender a força que o WhatsApp vai ter. Vários órgãos de política dos Estados Unidos já entraram em contato tanto com os partidos políticos brasileiros para entender como foi a utilização do WhatsApp na eleição brasileira, que não foi, que provavelmente vai ser uma base para a eleição americana em 2016. Aqui eu acho que é uma coisa interessante, todos nós que achamos o Twitter a coisa mais sensacional da face da Terra, apesar disso, o Twitter ainda é muito baixo como grande principal fonte de informação. Vou passar. A outra coisa que eu acho que é meio lógica, mas aqui é o desafio, é o contrário do que a gente viu em rádio, você tem uma coisa fantástica, dois terços de 16 a 25 como utilizador, de jovens que usam a internet, que é o imaginado, e um número muito baixo de acima de 65. De novo, você tem aqui uma questão de faixa de renda, e aqui disso superior. Ou seja, para quem você tem aqui, nessas três tabelas, você tem um perfil muito claro de jovens, classe média, classe média alta, e universitários utilizando a internet brasileira. Aqui vamos ver jornal. Jornais têm duas coisas que a gente chamou atenção. Primeiro, a questão do 83%, ou seja, quase todo mundo que compra jornal, apesar de, assim, compra jornal em função das notícias, ou seja, por mais que os classificados gostariam, não são eles que levam as pessoas a comprar jornal. Você tem ainda um índice relativamente baixo de pessoas que lêem jornal só uma vez por semana. O nível digital ainda é muito pequeno. Ou seja, apesar dos investimentos que todos os jornais brasileiros estão fazendo em suas redes digitais, apesar das assinaturas, e apesar do firewall que os privados jornais brasileiros criaram nos últimos anos para incentivar o uso da versão digital ainda é muito baixo. Ou seja, aonde que as pessoas estão comprando? Ainda as pessoas estão comprando seus jornais nas bancas, ainda estão comprando suas assinaturas, mas principalmente bancas. Você tem uma... Para quem faz o meio jornal, para quem lida isso como seu dia a dia e seu ganha-pão, o fato de você ainda depender essencialmente de banca é um grande desafio para os jornais brasileiros. Significa que relógio ainda vende jornal, que era o grande lema dos anos do século XX. Significa que se relógio vende jornal, também significa que os jornais, eles provavelmente vão ter que ser muito mais municipais, ou seja, onde eles conseguem chegar cedo e jogar suas versões digitais para o resto do país como versão digital. Outra coisa, todo mundo sempre imaginou, o grande jornal de domingo, quantos plantões e quantas pescoções foram feitos a partir do jornal de domingo e a gente descobre que as pessoas lêem jornal na segunda-feira. É, a vida é dura. Isso eu acho que é uma coisa muito boa. Para quem não fizer o plantão de domingo, mas para quem trabalhar, o fato de que terça... Ou seja, o domingo não é o grande dia. Apesar de ser muito mais espaçoso, apesar de ter a publicidade mais fantástica, a média de domingo é menor do que a média de quão as pessoas preferem ler os jornais durante a semana. Revistas, eu acho que é o grande problema de todos os meios, é o que tem mais problemas nessa pesquisa. Tem a menor presença, você tem aqui um problema, você tem uns índices que são muito mais baixos. Em relação a quem lê o jornal, quem lê são 12%, 10%, se você pegar os números de jornal, eles são mais baixos mesmo. Passa para o próximo para a gente ver. E aí, aonde tem, vamos dizer, o ponto positivo em relação à revista. Esse é o indicador que nós temos em todos um. O que você faz enquanto você lê? Eu volto aqui, o que eu estava falando em relação à internet, um terço das pessoas que estão em internet, só fazem internet. 46% das pessoas que estão lendo revistas só fazem isso. Elas só estão lendo revistas. Esse, digamos, é o melhor índice, vamos pensar assim, em relação a revistas, em relação a quem... Ou seja, a revista tem uma dedicação exclusiva do leitor, atenção exclusiva do leitor em relação a revistas, é muito maior do que a internet. Ela é a segunda jornal, que também é imaginável, obviamente é um pouco natural, você partir de TV e fazer outra coisa, você não consegue com as duas mãos lendo a revista, lavar a louça, etc. Ou qualquer coisa. O fato é, a revista tem uma atenção exclusiva, assim como os jornais, maior do que os outros meios, porém, é inegável que essa pesquisa não é boa para o setor de revistas. Vamos lá, em confiança de notícias, eu acho que essa é a grande questão, você tem um crescimento em relação a notícias, em relação a confiança de notícias, o que, se nós formos pensar, como foi o ano passado, desculpa, como foi esse ano, ele é muito importante, o que mostra, sim, o jornalismo tem importância, as pessoas estão dando mais atenção, você tem um crescimento em quase todos os indicadores, e você tem um indicador que, novamente, os jornais são o meio de comunicação mais confiável, a TV também é um crescimento, tem um crescimento em todos os indicadores, mas você tem um indicador jornal e TV e rádio acima dos demais. e a gente fez uma comparação que é a confiança que tem nas notícias publicadas nos jornais, na propaganda publicada nos jornais, as notícias publicadas nos meios e a propaganda publicada nos meios, que, para a gente, como anunciante, é muito importante, mas também que é muito interessante você ver que você tem também um pequeno crescimento no geral em todas as questões de confiança em propaganda. Daí a gente faz essa comparação, ou seja, se você for ver notícias, 58% das pessoas que lêem as notícias no jornal confiam sempre ou quase sempre no que está sendo publicado, você tem 48% em relação ao jornal, ou seja, são indicadores bons para o mercado, TV você tem 54, 44% e rádio 52, 44%. Volta só um pouco no anterior, no anterior ainda, por favor. Só para a gente ter uma coisa aqui, em revista você tem 44% das pessoas que leem o que leem nas revistas, elas consideram aquilo com filme sempre ou quase sempre. Para a próxima. E quando você vê, isso é um indicador, quase um indicador de propaganda das rádios e TV. Para a próxima. Esse é o geral que a gente tinha para mostrar para vocês, como vocês já receberam a pesquisa antecipada, eu imagino que as suas perguntas já estejam muito mais claras. As questões técnicas, só para fazer a base metodológica, foram mais de 18 mil questionários. em função da questão eleitoral, nós começamos ela apenas em novembro, porque nós tínhamos a proibição do TSE de fazer pesquisas. Então, ela foi feita em um período muito curto, muito mais curto que o anterior. Quem fizer a comparação entre o de 14 e o de 15 vai notar que ela é um pouquinho menor. Nós acabamos tendo que resumir algumas perguntas e tirar algumas perguntas em função do tempo que nós queríamos fazer, soltar essa pesquisa ainda este ano. Acho que é isso. O Pedro Mundim foi o coordenador da pesquisa, as questões técnicas ele vai responder, eu vou fazer as mais genéricas. Ok, senhores? Obrigado. Bom dia, ministro. Bom dia, coordenador. Felipe Matoso, do Portal G1. Ministro, na pesquisa do ano passado, tinha um ranking com os sites mais procurados, se não me engano, via Facebook, Globo.com, G1 e alguns outros sites. Por que que nesse ano esse ranking não apareceu assim? Foi encontrada alguma inconsistência ou foi só para poder entregar no prazo? Foi para entregar no prazo. Nós não fizemos essas questões de rankings também, a gente não fez, por exemplo, os jornais mais lidos em cada estado. Se a gente fizesse isso, a gente ia demorar, em função do prazo, a gente não ia conseguir entregar. Essa foi uma questão de decisão editorial. Só acrescentar uma informação em relação a isso. Esse tipo de pergunta, ela vem do que a gente chama de pergunta espontânea, que a pessoa livremente fala qual site que ela acessa mais, qual jornal que ela lê mais, qual programa de televisão que ela lê mais. O problema é o seguinte, essa pergunta, em 2014, ou seja, na pesquisa anterior, ela gerou mais de 10.572 veículos que foram mencionados. O Ibope tem que checar um por um. Então, ele não teria como fazer isso no tempo que a gente tinha para divulgar a pesquisa esse ano. Em relação a sites, foram mencionados na pesquisa anterior 1.228. Deve ser algo mais ou menos próximo, deve acontecer com a pesquisa de 2015. Oi, Mariana da Folha. Eu só queria saber o custo da pesquisa. Quanto que o CECOM pagou para o Ibope para fazer essa pesquisa esse ano? Essa pesquisa, ela faz parte do nosso contrato com o Ibope. O Ibope, ele foi o vencedor da concorrência pública para a contratação de pesquisa. Essa é uma das várias pesquisas que o Ibope faz para a gente. Ele faz pesquisas, basicamente, de avaliação de políticas de governo. E essa é uma pesquisa que, digamos, que está dentro do escopo do contrato que nós temos com o Ibope. É porque, posso estar confundindo, mas na primeira pesquisa foi divulgado que teve um custo de 2,4 milhões. Essa segunda está nesse mesmo custo, então? Mesmo patamar. Mesma coisa. É que ela faz parte do contrato. A gente não separa essa pesquisa, digamos, da pesquisa que nós fizemos, que a gente faz regularmente sobre, sei lá, avaliação do Bolsa Família, ou avaliação do Mais Médicos, etc. Bom dia, Tânia Manteiro, Jornal do Estado de São Paulo. Queria saber se a pesquisa vai servir para orientar, de alguma forma, a publicidade, os gastos de publicidade do governo. Sim. A intenção é que... A primeira pesquisa é o sentido de barâmetro. Ela não é, não vamos fazer dessas pesquisas como o único parâmetro nosso, mas sim, ele faz. O que que, vamos assim, em termos como anunciante, como grande anunciante do mercado brasileiro, o que que essa pesquisa mostra para a gente? Ela mostra que você tem uma crescente... A internet é crescentemente um meio de comunicação mais utilizado, embora a confiança da internet ainda é mais baixa. O jornal, embora com baixa penetração, tem uma confiança mais alta. Ou seja, a gente tem que fazer um balanço, não podemos pegar os números isolados, tem que fazer um balanço de tudo isso. Os jornais são mais confiáveis, porém, tem uma penetração menor. A TV tem um índice, uma penetração gigantesca, quase total, porém, tem menos atenção. Então, você tem que fazer um balanço de todas essas variáveis para isso. Mas, sim, a função principal dessa pesquisa é ajudar na nossa decisão de publicidade. Nesse caso, dá para dizer que vai haver uma concentração maior em questão na internet ou não obrigatória, por conta dessa avaliação? Não necessariamente, Tânia. A gente... Ou seja, o bolo publicitário do governo, ele hoje, em termos genéricos, ele tem 60% em TV. O que mostra isso? Nós provavelmente vamos manter 60% de TV no ano que vem. Ele, no ano passado, nós vamos fechar... Estou falando do bolo publicitário quando falo do governo, a administração direta, o que está em responsabilidade nossa. No ano passado, nós vamos fechar esse ano com algo como... Vamos lá. 14%, 15% em internet, que já é um crescimento muito grande em relação a 2013. Significa que nós vamos fazer... Vamos subir para 18%, talvez. Aí, tudo depende. Mas, assim, significa que o investimento em internet está correto. Agora, mais do que isso, é entender... Ou seja, você cresce um pouco a internet, aumenta um pouco o rádio, pode diminuir revistas, pode, mas são margens dentro do bolo. O que é principal é entender como estratégia. Significa que, se eu quero fazer, digamos, um post no Facebook, eu sei que o melhor horário para fazer é às 11h ou tanto ou às 20h e tanto. Se eu quero fazer um anúncio no jornal, eu sei que esse anúncio, por exemplo, se eu colocar ele na... Se a venda em banca é tão importante, se eu fizer numa contracapa, ou se eu fizer na capa, ou se eu fizer ele num jornal, é melhor do que se eu fizer numa edição digital. Isso me ajuda a decidir pequenas estratégias de ação. Nessa pesquisa, qual é o melhor horário de informação de rádio? O horário de informação de rádio, ele é... Ele é... Me lembra aqui... 8h às 10h, não é isso? 6h às 9h. 6h às 9h, perdão. 6h às 9h. Então, esse é o horário que tem concentração de rádio. Tem, por exemplo, uma coisa que para a gente é muito interessante, a gente sabe disso do dia a dia, mas eu acho que a primeira... É uma pesquisa clara. O horário nobre da TV está mudando. O horário nobre da TV está indo para as 11h da noite, está indo até as 11h da noite. Essa pesquisa mostra claramente, quando a gente... Se vocês abrem a parte de horários de TV, quer dizer, ou seja, o índice... A quantidade de pessoas que assistem TV das 10h às 11h já é tão importante quanto das 7h às 8h. Então, isso demonstra também que o nosso horário nobre quando a gente vai fazer anúncio pode ir para as 11h. São coisas assim. Não é simplesmente o bolo grande, mas também ir no detalhe de o que a gente vai fazer. Isso também significa que quando o governo vai fazer uma estratégia de anúncio, por exemplo, eu sempre vou defender que esse anúncio seja feito, se eu fazer um anúncio durante a tarde, durante o dia, que o anúncio seja feito no horário que o pico de internet. É simples assim. Quer dizer, você vai utilizando isso para cada ação. Eu queria só saber se vocês conseguem explicar, não sei se a pesquisa identificou o motivo dessa contradição entre o maior acesso à internet, mas as pessoas ainda não confiarem na informação que elas estão lendo ali. Eu acho que é um pouco lógico, né? Você ainda não tem... Quer dizer, Os jornais, ele tem... Os jornais como instituição existem... A imprensa como instituição, ela já tem 300 anos. Então, as pessoas sabem os títulos, elas conhecem os títulos, elas têm uma relação de confiança. O seu jornal, chama a Flávia, recebeu o mandato do leitor para fazer cada edição. Tem uma relação que é quase de parentesco. A internet é muito mais recente. Então, não há essa relação muito clara. Ou seja, os sites aparecem e desaparecem. Ou seja, você não tem a mesma regularidade, você não tem a mesma relação. E é um admirável mundo novo que nós estamos enfrentando. Então, é natural. Quantas vezes você já viu as pessoas falar ali na internet? Aonde que ela leu? Ela leu no UOL? Ela leu no G1? Ela leu na internet. Ela sabe que ela leu na Folha, no Valor, no Globo, ou que ela ouviu na Rádio Band, ou ouviu na Rádio CBN, mas a internet ainda é um veículo genérico. O desafio da internet é fazer exatamente isso. Os órgãos vão ter que criar identidade suficiente para que as pessoas falam eu li isso aqui em tal site, eu li isso aqui em tal blog, eu li isso aqui em tal... Ou seja, esse é um avanço que esse é o grande desafio que a internet vai ter. Não, não, não. Podemos até incluir para a próxima. A questão de entender um pouco essa relação de você... E não vamos esquecer também que, isso é um fato, é muito mais fácil fraudar uma notícia na internet que fraudar uma notícia no jornal. Ou seja, acontece, mas é muito mais simples. Com qualquer editor, com o Apple, você faz uma fraude de uma matéria, saiu em tal lugar que quando não saiu. Ministro, a minha pergunta é um pouco a continuação desse raciocínio. Se por acaso a pesquisa captou, se leitores de jornais migraram, passaram a ler jornais na internet, qual que seriam as principais fontes de informação na internet? Desculpa, pode repetir? Se a pesquisa captou, se leitores de jornais, que é o veículo que tem mais confiança, migraram para a internet, foram buscar, deixaram de ler o impresso para buscar as informações na internet. Acho que o melhor indicador disso, Pedro pode me completar, mas é o fato que você ainda tem uma baixa penetração das mídias, dos jornais digitais como principal fonte, ou seja, quem lê o seu jornal, quem lê o valor, ainda está lendo o valor em papel. Em média, 90% das pessoas que leem jornal ainda estão lendo o jornal no papel. Só 10% estão lendo na plataforma digital. E eu acho que essa é um pouco da resposta. E a gente não tentou fazer, quando vocês fizerem olharem as somas, a gente não tentou fazer um veículo só, porque ninguém se informa só pela TV. Ninguém se informa só pelo JN, ninguém se informa só pelo 247, ninguém se informa só pelo G1. Você se informa por vários lugares. Então, a gente sempre tentou fazer a soma. Qual que, ou seja, como que a pessoa se informa, e daí, assim, a soma disso, ela se informa, e daí você vê pela confiança. Ah, ok, ela pode dar pesos distintos a cada um dos meios que ela se informa. Portanto, mas ela se informa por várias formas. É isso. Isso, e também complementando que é o seguinte, essa pergunta sobre se a pessoa lê o jornal ou lê a revista na versão impressa ou digital, ela foi feita pela primeira vez nessa rodada. Na anterior, a gente não tinha. Então, na próxima, a gente vai ter uma ideia se esse número está crescendo ou não. E aí vai ficar mais fácil de responder a sua pergunta. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto